Três tipos de amizade que Deus está arrancando da sua vida pela fé. Gente falsa, duas caras, a máscara, a venda vai cair. Sinuca de dois bicos, leve trás. Está contigo, finge ser a sua melhor amiga. Na verdade, só pra colher informação, te denegrir, te caluniar. É a falsa amiga. Só está nos bons momentos, mas quando você precisa, dá linha na pipa, vai embora. Não te liga, não te procura, só quer colher informação e aproveitar o bom momento que você pode proporcionar. Segundo, gente mentirosa, enganadora. Só usa de falsas verdades pra tentar massagear o seu ego, mas na verdade é mentirosa. Se você for olhar a história, o estilo de vida, não tem verdade. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Antes de eu falar o terceiro, já me segue. Clica nesse coração, eu quero estar orando e intercedendo por você. Terceiro, gente ardilosa, venenosa, que maquina o mal contra a sua vida. Gente traiçoeira, oprimida pelo inimigo que se infiltrou na sua vida, na verdade, só pra trazer azar. Só pra trazer maldição. Só pra trazer opressão. Não vai construir um bom relacionamento. Não vai te instruir com a verdade, pelo contrário. Vai te tirar do lugar de santidade e de vitórias que Deus tem pra você. Se prepara, Deus vai afastar.